Senhor Jesus, pelos méritos de vossas santas chagas e poder de vosso preciosíssimo sangue, peço a quebra dos hábitos compulsivos, especialmente o vício do alcoolismo destas pessoas. Diga agora, com autoridade, o nome das pessoas que necessitam da graça da libertação. Jesus, pelas vossas santas chagas, conceder a cura e libertação a elas e a todas aquelas que sofrem aprisionadas no vício do alcoolismo. Apagai os traumas e os registros negativos que ficaram nestas pessoas, quer tenha sido por herança genética ou má formação familiar. Senhor Jesus, pelas vossas santas chagas, curai nelas toda a ansiedade, dor, angústia, tristeza, desespero, sofrimento e livrai-as da opressão do inimigo. Não permitai, Senhor, que esses vossos filhos e filhas sejam derrotados e humilhados pela bebida, mas que sejam recolocados na vida. Senhor Jesus, pelas vossas santas chagas, dai-lhe o Espírito Santo, de tal forma que se sintam motivados, serenos, fortalecidos na vontade e capazes de vencer a tentação do álcool. Pelas vossas santas chagas, libertai-as do alcoolismo, santificai-as no vosso amor, regenerai-as na vossa misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.